...de pagar o maior mico, o maior mico, os moleques só cuidam do universo masculino e ele começou a falar, Miss Teen, não sei o que, eu falei, não, não, não é delasticas voltando, gravando em cima e voltando, vamos falar da Miss Teen Bom, então assim, a gente deu uma reformulada bem grande na marca a gente viu que o adolescente, ele quer ser o irmão mais velho, quer ser o primo mais velho quer ser adulto, quer ser tratado como adulto então a gente pegou as mesmas temas do Blue Steel e trouxemos para esse universo então é o Rock'n'Roll, que vem com estampas fazendo referência, as Garad Vans aqui tem uns coletes de nylon, super... cara, tá lindo, tá lindo as estampas com um corrozão fazendo referência ao Hardcore você só fala um pouquinho mais alto porque tem gente surda no Peru, né Javier? aqui temos a nossa flanela, para compor o look uma flanela, uma xadrez, dobrando a manga cara, é delicioso aqui já tem uma estampa bem suja mesmo, trazendo essa coisa pesada do Rock aqui temos a gola V, super pesa chave do masculino olha, você pode repetir? A gola V é... a gola V é a peça chave do masculino e agora está dentro do universo do adolescente também aí bobinhos, vocês que acharam que gola V era a gola de pijama dançaram LAS TICAS QUEREM LOS TICOS COM GOLA V essa peça é com print, maravilhosa, lavada, com estampas emborrachado também tem a calça skinny, em jeans, com cuidos, com os bigodes 3D isso é bigode? bigode 3D explica o que é bigode, porque tem muito moleque que não sabe que história é essa do bigode o bigode ele é um enrugado feito, é um efeito de lavanderia na verdade ele é um enrugado, depois ele é resinado e aí ele fica nessas ranhurinhas aqui galera, o bigode no jeans não significa que você tem que sair com os pelos pubianos à mostra o bigode no jeans é uma técnica de lavanderia lavanderia e aqui tem essa peça também, que é a nossa peça chave assim da coleção que é uma peça que imita meio que tatuagem, tem essa pegada do Dead Hard é linda, linda, bota aqui na luz, essa é linda ela tem essa pegada de Dead Hard, tem aerografia nela, tem esses efeitos de... até que tamanho você tem essa? essa peça vai dos 10 ao 16 10 ao 16? 10 ao 16 e um menino de 16 anos, muito gordo, que usa 48 ele compra 3 emendas e dá pra mim, é que eu quero essa revisita mas o 16 é grande, não sempre o menino gordo, mas o 16 é grande ah é? ele corresponde ao M no avião tá fazendo 12 não, eu vou ter que botar, pra eu usar um 16, eu tenho que botar 3 meninos de 16 anos na mesma máquina de lavar, compactar os 3, que dá 1 vai ser uma Slim Fit, né? baby, se eu usar Slim Fit eu vou ficar igual o Obelix, a bíblia do Asterix, né? quadra dos anos 80, com um biquinho de fora, menudos baby, eu sou preso, eu sou preso, eu não saio na portaria do flat, se eu botar um umbigo de fora com Slim Fit eu sou preso mas voltando, é muito linda e essa é a nossa proposta para a coleção do adolescente agora, bem mais adulto, com essa cara, irmão mais velho mesmo então, quando eu descobri o nome dela Tiquitita do interior do Peru de 13 anos, minha querida Tiquitita Weba Girl o teu namorado vai ficar amarradão nessas roupas de 13 anos bom, galera do Brasil, vocês são a prata da casa, mas os gringos estão chegando também no blog falou, obrigado querido, um beijo, tchau